Ah, ele faz tudo de pavali ali. Obrigado. .. Batu.. Batu cave temple Batu cave temple ini merupakan.. Candi Pura que está em 13 quilômetros de costas de Kuala Lumpur Candi Hindu é uma uma perpadação de arquitetura que existe em da india selatão e transformou em Malaysia porque muitos dos dos países tem품 de arquitetura hindu hindu que sejam entre eles no eles em eles 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 em eles o mais eles também eles 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 que vem de india seletem eles nos levam aqui eles se juntaram e se juntaram em muitos lugares os lugares os lugares e também os lugares para que eles se juntaram para que eles se juntaram um templo para que eles se juntaram para que eles não voltaram então eles se juntaram de que chamo o 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 que é uma construção de Bucados de Dunhavar, em que tem a construção de Pengabar, a partir do Média de Bukit do Apur Putim, a partir do Apur Putim, que é construção de material como pê entrega Kalsium Carbonato, Isto é um lugar muito forte, você pode ver aqui em cima, você pode ver aqui, você pode ver aqui, você pode ver aqui, muito forte. Porque muitas vezes de cani-candi e pura-pura que há em toda a india, que realmente se tornou de batu kapura-pura de kalsium e carbonate. Então, há muito forte e esforço do marco e iluminação do marco de somente. Eles podem ser desvelados há milhares de milhares anos,2000 ou 3000 anos de perú. As pelas que há em Jordânia, os que estão em Esquerda, os que estão em Uttar Prades, os que estão em Bengala, os que estão em New Delhi, os que estão em Agra. eles estavam dormindo muito, muito forte, estava muito longe eles estão bem, muito lido E eleva-jeis, no local o baileirobado é um acrame de uma nova 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 com que é o MARA eu para fazer um acrante que está aqui. Isso é algo que se tornou maravilhoso. Gua Cave, quando nós vamos para cima, há 272 camadas que estão aqui, ou seja, ou seja, ou seja, de lerem, de lerem ou pertengão punca buit. Isso foi feito em Batu Kapur. E isso é o que eles têm de acredito para os indígenas que estão em toda a Malaísia. Bom dia. 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 Bom dia.